Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do nosso canal. Estamos iniciando uma nova playlist na qual nós vamos focar em resoluções de questões de engenharia elétrica para concurso público. Então, aqui eu vou trazer vários temas, circuitos elétricos, eletrônico digital, eletrônica analógica, e assim a gente vai incrementando aqui essa playlist. Eu vou publicar pelo menos, pelo menos, duas aulas por semana. Então, não deixe de acompanhar, se inscreva no nosso canal, já deixa o curtir, e também ative o sininho para receber a notificação de novas aulas. Bom, essa questão aqui, eu já tinha resolvido ela no shorts, mas eu vou resolver aqui com mais calma com vocês. Considere o circuito ilustrado na sequência, constituído exclusivamente por uma associação de sete capacitores ideais, cujas capacitâncias estão informadas na figura a seguir. A capacitância equivalente do arranjo vista pelos terminais A e B é igual a... Bom, pessoal, como eu falei lá no shorts, nós temos a capacitância equivalente, nós temos o circuito em paralelo e em série. No caso do circuito em paralelo, a sua capacitância equivalente, ela é determinada pela soma de capacitores, a soma das capacitâncias, né, dos capacitores. E no caso de capacitores que estejam em série, nós vamos fazer o produto sob soma. Então, no numerador, nós vamos fazer a multiplicação entre as capacitâncias e no denominador, nós vamos fazer a soma das capacitâncias. Isso no caso de dois capacitores em série. Se a gente quiser fazer o cálculo de mais capacitores que estejam em série, nós vamos ter que seguir essa fórmula aqui. O inverso das capacitâncias. E aí vai. Bom, então, com base nessas duas fórmulas, nós vamos identificar a capacitância equivalente vista aqui dos terminais A e B. Esses dois capacitores aqui, eles estão em série, então nós temos que usar produto sob soma, que aí no caso, o valor resultante vai ser de 6 microfarads. Esses outros dois aqui também estão em série, então, novamente, produto sob soma. Nesse caso, vai dar o valor de 3 microfarads. Esses dois capacitores, essas duas capacitâncias equivalentes estarão em paralelo. Eu defini um aqui, defini um aqui, eles estarão em paralelo. No caso de paralelo, eu vou usar essa fórmula aqui. Então, eu vou fazer uma soma entre essas duas capacitâncias aqui. No caso, vai resultar em 9 microfarads. Esses 9 microfarads, essa associação de quatro capacitores aqui, vai resultar nesse capacitor equivalente de 9 microfarads. Esse capacitor, essa capacitância equivalente, estará em série com essa aqui, um capacitor de 18. Então, eu vou ter que fazer 18 vezes 9, dividido por 27. O resultado vai ser 6 microfarads. Pronto. Esse valor aqui, vai estar aqui, ele vai estar representando os capacitores. Daqui, 6 microfarads vai representar toda essa galera aqui. Vai resultar nesses dois, vai sobrar esses dois capacitores em série. No caso, como eles têm o mesmo valor, então, a capacitância equivalente vai ser dada pelo valor, dividido pela quantidade. Então, 5 microfarads. Então, o valor resultante vai ser de 11 microfarads, alternativa correta C. Resolução concluída. Se você quiser assistir mais resoluções, é só clicar aqui, que vai te dar acesso à playlist focada em resoluções de questões de engenharia elétrica para concurso público. Vou apresentar a questão, vou trazer as fórmulas necessárias, vou trazer o conhecimento necessário, nós vamos resolver essa questão e chegar à alternativa correta. E se for necessário, eu vou explicar por que as outras alternativas não estão corretas. Se gostou da ideia, deixe um curtir, faça o seu comentário, inscreva no nosso canal, e o mais importante, para não perder nenhuma aula, ative o sininho para receber a notificação de novas aulas. Aqui no canal a gente tem conteúdos relacionados à eletrônica, nós temos conteúdos relacionados a circuitos elétricos, nós temos as questões, as perguntas e respostas que eu apresento para vocês, tanto nos shorts, quanto as perguntas, os testes que eu apresento lá na comunidade. Então está bem interessante, teste os seus conhecimentos aqui. Até daqui a pouco.